Olá, meu nome é Simone Araújo, sou enfermeira da clínica Proctoclean, sou estomaterapeuta. A estomaterapia, então, é uma especialidade exclusiva do profissional enfermeiro. Então, a estomaterapia, ela abrange três áreas, sendo cuidados com feridas, estomias e incontinências. Na Proctoclean, o meu trabalho, então, é direcionado mais aos estomas intestinais. Estomas intestinais, então, é uma abertura cirúrgica na parede abdominal, que, então, se confecciona colostomia ou iliostomia, que tem o objetivo, então, de drenagem das fezes. Essa cirurgia, ela pode ser temporária ou definitiva, dependendo da condição, então, e da doença do paciente. O paciente, quando recebe, então, o diagnóstico da doença, né, quando se trata de um câncer, o paciente, e o paciente é informado que vai ser confeccionado um estoma intestinal, o paciente acaba tendo muita dificuldade de aceitação, né, porque existem muitas mudanças na vida desse paciente, tanto física, quanto fisiológica, né, quanto emocional. Então, receber a informação que vai ser submetido a um estoma intestinal, acaba sendo muito conflitante para esse paciente, tanto para o paciente, quanto para a família. E é nesse momento, então, que o enfermeiro estomaterapeuta, né, entra e faz parte do cuidado desse paciente. Não só o enfermeiro estomaterapeuta, como o trabalho multiprofissional é muito importante, nesse momento, né, para ajudar o auxílio e para a reabilitação desse paciente.